Esse grande sucesso, a quadrilha que é mais procurada do que a quadrilha da Petrobras. Chegou a Pedro do Rosário no seu quinto ano e até hoje nunca souberam fazer a coisa certa. Porque o forte deles, vocês já sabem. Vamos receber com muita alegria a quadrilha Siricune! Papai, tá chovendo papai, não tô aí porque eu tô me fedendo. O show vai começar, lembre-se, pode entrar, deixa logo a emoção. Alô, você! Para de fristurão que eu quero conversar o trabalho, rapaz, vai, vai! A partir de agora, vocês vão receber a quadrilha mais doida de toda a região. É, bora! A quadrilha Siricune! É, bora! Pish, 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 que beleza! Pesce com a quadrilha no vinho. Oh, oh, o vinho! A rasa desgraçada! Com muita alegria, muita irreverência, descompratação e mais um pouquinho de fuleagem! A nossa filha, a filha, a filha, o silicone! É silicone, a besta! A papai, quem fala, não é tão difícil, mas lê é uma dificuldade! Silicone! Pega, pish, 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 que beleza! E a quadrilha Silicone, no seu décimo quinto ano, homenageou a grande figura, que em vida chamava-se Adriano, nossa amiga Ceso, que levou a galera ao delírio e foi reverência com o coração que hoje a nossa padrinha de Silicone traz, compadrinho, Adair Martins! Madrinha, Antônio Martins, indignado até que se vê! Este vinga, 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 tá? Viu? Estilista, Queza, Antônio Gomes, maquiador, Evaldo Inês e Marisaura, o casal que deu certo e me ouça! Você aceita casar, ou já tá cedo? Já tá cedo! Já tá cedo, você aceita casar, uma moça! Casar! Diego Ortiz, que é nosso amigo brazinho, e charlinho de dourado, é o bonitinho da cadeira mesmo, viu? É bonito isso! E que que não? Curiógrafo, Geraldo Chuíba, e Zé de Manezinho. Tu é a presa! A coisa cultural nós tem, nada mais ninguém, nada menos, que Lula, Dilma, Pedro, do Rosário, Robert, João Serra Dormil, Cátiburu, Capim, Gordura, e Valtero. Ô crioulo de Fim, nós é! E nos patrocínios nós tem, Mercéria, Pinheiro de Liar, Restaurante Requim, Mercéria, Mãe Santinha, Valdinelli, Jasson da Colônia. Tu tem todo o meu apoio moral e entrega atual, hein? Pede publicidade, é o mesmo, né? Com a fulidão toda. Sente só a mordedura, a uau! Laboratório França, garagem, pizzaria, restaurante, Bandeirão, Banco Pernigênio, ô que tem dinheiro, viu? Marininho, Confecções, Givão Produções, Careca Serra, adeus, é o mesmo! E dá um vale, mandou! Dica de Bandeirinho e Adair Martins, esse arrasa e arrebenta! Agradecemos a todos que lá nos deram a oportunidade de se amostrar aqui, tá? A Secretaria de Cultura, Secretária Madri Zê Lobato e o Prefeito Islão Serra. Cara bacana, hein? Vice César do ônibus, irmão do dito ônibus, viu? Zé Maria Serra, com vocês a partir de agora, a quadrilha Ciricone, a mais procurada do Brasil! Provavelmente pra você até hoje, que a melhor música profita, você não será tão vendedor, Como que demora seu papel? Como que demora seu papel? furia felia as cores, cara, carregada em cara, favourhas de pôr seicou com a liberta sada, e quem tá comigo? Essa morena é um pressão! Essa morena é um pressão! Alô, morena! Chega pra cá! Vem lá comigo! Vamos dançar! Alô, morena! Chega pra cá! Vem lá comigo! Vamos bailar! Vem lá comigo! Vamos dançar! Essa morena é um pressão! Essa morena eu nunca nasço só! Danço uma lambada! Danço uma lambada! Essa morena eu nunca nasço só! Danço uma lambada! Eu nunca nasço só! Alô, morena! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto